Boa noite, televidente, bom menino via mais uma edição nova de mentalidade e efetivo. Meu nome é Paloma Osorio. Há conosco no estúdio Cristian García, que é o jefe de seguro de empleado de SVB Aruba. Boa noite, Cristian. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Paloma. Obrigada pela convida. Boa noite, para o nosso programa. É um honro para me estar presente aqui e para informar a comunidade do que o SVB está fazendo todo o dia para a comunidade. Tremendo. Agora, para o piano dia 6, o que é o SVB está para vocês? Bom, o SVB está bem curtinho. É um seguro... Nossas maneiras são diferentes de seguros, não? Seguros de acidente, seguros de trabalho, se sentia... Nossas pensões também. Então, nós estamos fazendo um conjunto grande de seguros. E vamos dizer, é um serviço que eu estou oferecendo para a comunidade de Aruba, completo, não é? Sim, completamente, sim. Para o piano dia 6, o nome da minha companhia é que como um servidor, ou donador de trabalho, nós temos certa responsabilidade para o SVB. Por conta nós um pouco de que o nome está? Sim, é uma obrigação de companhia, quando está na lei, está com a companhia que está registrando na SVB. Então, o mestre registrar é um empleado na SVB. Então, no momento em que qualquer companhia nova começa, qualquer companhia existente, tem pelo menos um empleado, não tem a obrigação para registrar isso aqui na SVB. Isso aqui também, desde que nós digitalizamos o sistema de 2019, novembro de 2019, isso aqui também é completamente digital. Anteriormente, toda a gente tem companhia de nossa oficina para registrar companhia, registrar empleado, mas com a digitalização, isso aqui vai full-over. Então, algo da turco é via um portal que nós temos que chamar MiSVB. Ok, então, você tem que registrar um trabalho, não é? Correto. Então, você tem que ter uma obrigação, como você tem que ter um trabalho para o trabalhador aqui, não é? É obrigação para a companhia registrar o trabalhador. Então, a companhia, a gente que tem que registrar o trabalhador aqui, não. Se acaso, não tem um acidente de trabalho, isso vai ter um trabalho para recuperar. Se acaso, não tem um malo, na teoria, não está com a segurança da segurança da segurança. É uma obrigação, é uma lei. Então, diferente obrigação é a espécie de controle da segurança, para controlar se a companhia não está com o problema, é obrigação que não. Em teoria, por exemplo, durante onde nos controla, nos identifica a companhia que tem um empleado que não registra, a companhia por aí é um buto pesado também, então é a obrigação principal para registrar o empleado. Obviamente também é uma prima que cada companhia paga toda a lua, então tem a obrigação também para cobrir o prima que não, então a minha explicação é que é a prima que não paga completamente do donador e trabalho, só que não pode cobrar nem descontar por esse salário do empleado, então a obrigação para pagar é a prima mensal, primeiro dia de 5 de cada lua, então é a obrigação para o que está a prima. Eu vou pensar, mas como eu não amei com um trabalhador MELT AO, vai trabalhar com a ONU, o dono de trabalho está cobrindo um par de dias, como é que tem que ter recado em outro? Sim, um empleado MELT, só mês, é o primeiro dia que está malo, então é importante ter cuidado com que no momento em que o empleado MELT é seguro de começar. Então, desde o momento em que o empleado MELT é seguro de começar. Então, depois de três dias, se ainda está malo, eu tenho notificação do SBB que ainda está malo, os médicos não vão determinar se está uma pessoa física ou se a chamada do Dr. Tahasi está suficiente, porque tem uma procedura que muda durante o Covid, durante o Covid não tem mais tanto contato, então ele não sabe para o controle médico, mas via telefone, então eu sei que o processo muda agora aqui um pouco, mas no momento em que o médico determina se a pessoa está malo ainda, então ele está de quatro dias em frente, ele está cobrindo uma maldade. E vamos dizer, o SBB não começa a cobrir essa aqui, mas como é que tem uma diferença entre a qual é que tem uma maldade e um acidente? Por conta do nosso, tem que ter uma versão de essa aqui na dois? Por isso, o SBB cobrou um 80% do salário no momento em que tem uma maldade, então no momento em que tem um acidente de trabalho, ele vai cobrir 100% do salário, por isso ele vai ter um limite de um ano, depois de um ano, se a pessoa ainda está incapacitada para trabalhar, então ele vai em que tem um 80%. Vamos dizer assim, se o empleado queda largo com essa incapacitada para trabalhar, então ele vai determinar o nível de incapacidade que uma pessoa tem, então ele vai determinar o nível de salário que ele vai cobrir com a incapacidade de um emprego. Exatamente, tem que ter um limite de salário que tem para mim que é um acidente, correctamente, sim. No momento em que tem um acidente ou que tem um maldade, isso é um limite de salário que tem no momento. Ok, eu quero dizer que ele vai ter uma pessoa que tem um emprego, mas como é importante para um trabalhador entender que tem um responsabilidade, o SBB também? O que é um emprego que nós temos como trabalhadores? Eu sei o que é um emprego que é um emprego que é um emprego que você paga a primeira coisa, Então, a minha proposta é que o beneficiário diretamente é o emprego. Porque o emprego é o emprego que vai receber o salário todo o fim de luna, completo. Então, eu tenho que compreender que eu tenho certa responsabilidade para o donador de trabalho que é isso que você paga antes do que não. A obrigação, obviamente, é muito mais alto no tempo. Quando eu me explico no começo, se eu não me alterar o dia que está mal, é seguro que isso acontece. Então, se eu for o dia que eu me alterar, se eu me alterar ou se eu me alterar, por exemplo, o que isso acontece, para o dia que isso acontece, então eu tenho a responsabilidade sobre o emprego, o donador de trabalho que eu me alterar no tempo, mas eu não te paga 5 dias em um, então eu vou fazer falta. Então, eu tenho a responsabilidade de me alterar no tempo. Então, isso é mais importante. E, eu não te fico também o emprego que eu me alterar no trabalho, como eu vou botar malo e como eu não o porto presente no trabalho. E, Kiko, foi a maneira mais fácil de registrar um AO? A atualmente, nós temos nosso AO online. Isso é o que nós está puxando mais ao mesmo tempo para nós conseguirmos um 95% de nós assegurados registrar o portal AO online. Então, agora que nós contamos com um 45% ou 50% de nós assegurados, não? Então, isso é um base de empleado, mas é a melhor forma. E, com o tempo, eu vou falar para a propaganda, o rato está, e o AO online. Para quê? Como eu vou registrar, eu vou botar meld ao AO online, eu vou botar um bom ex, eu vou botar um comprobante como a meld, e, assim, eu vou botar um bom ex, eu vou botar um bom ex. Eu vou botar um bom ex. E, assim, eu vou botar um bom ex. E, a mesma coisa, eu vou botar um donador de trabalho, mas, o donador de trabalho também, eu vou botar um notificador do que a meld, o AO online. Isso é muito mais fácil, é muito mais eficaz, porque nós temos que chamar de nome, de que o nosso telefone não está no ar livre. Nós, 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 nós... Nós, 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 as clientes não temos nada, mas não podemos contestar o nosso telefone, mas não podemos contestar o sistema que nós temos, não está, não está, não está, não está, não está ocupada, então, agora, é bom preparar o cartão, ou seja, então, toma mais tempo para uma melda via telefone, qual é outro sistema online, está, somente, menos de um minuto, um clique, e that's it. Você quer dizer, todas as coisas, agora, na vida básica digital, então, você quer dizer, é importante para nós compreender que todas as coisas viram digital, incluindo o melding de A.O., agora, vai ser uma hora que um doctor, não toma contato, certo? Você quer dizer que o doctor não é mais de SVP? Sim, exatamente, nós somos doctores que são especializados em área de saúde, então, não é necessário ter contato com os trabalhadores. Ok, então, agora, eu vou pedir uma pergunta sobre o que é seguro, se uma pessoa não está registrada na SVP, o que acontece se ela melde a A.O.? Bem, no momento que ela melde a A.O., não vai dizer que ela não está registrada, então, ela começa um processo mais longo. O que acontece? No caso da A.O., é uma obrigação para registrar os trabalhadores, então, ela demanda o donador de trabalho. Então, se você viaja, o trabalhador não tem nota de falta que ela não está registrada, ela confia no momento que ela vai melde que ela registrada e ela não está registrada. Então, tem que tomar contato com o donador de trabalho, e o donador de trabalho tem que vai fazer a registração online, então, é um processo que vai tardar. E, no caso da A.O., é um donador de trabalho por perder um dia, que é o oportuno para o tempo que ela registra. E, no caso da A.O., é uma pessoa que vive mal, por exemplo, que não pode ter mais, isso perde seu direito ou não pode ter mais? Não perde seu direito, porque nós temos que entender que é a responsabilidade de donador de trabalho, então, se essa falta, não pode perjudicar ao emprego na final de dia. É um seguro social e não pode perjudicar ao emprego na final de dia, é um emprego. Então, se não perdeu, não vai ter mais. É um processo mais longo. E, sim, se perde um dia mesmo, se o donador de trabalho tem que vai cobrar, sim. E tem algum processo que o donador de trabalho tem que ganhar? É uma consequência para isso, ou é um processo que tem que tomar de viajo? É uma consequência porque, no momento em que não está registrado, e o emprego não está significado que não está registrado no tempo. No momento em que não registra o emprego no tempo, vai ter uma remarca para ganhar um bot, um postulho com o bot. Então, não é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, e é isso, é automático. É isso também. Agora, vamos dizer, nosso papo tem que dizer, que está um emprego, um emprego, um emprego, mas vamos dizer, se uma pessoa não está inscrito legalmente, vamos dizer, que não tem o papel na ordem, é isso que não tem o papel na ordem? É uma pergunta difícil para contestar sobre a nossa maneira diferente na Aruba. Então, a zona da SBB, especialmente, está um seguro social. Então, a SBB, a sua lei não está vendo o status legal de uma pessoa. O que a nossa mira está, se a pessoa está fazendo um trabalho. Então, no momento em que a pessoa chega a Aruba, não tem um status legal, é isso que importa, por qualquer motivo. Então, tem o direito para poder registrar e ter um seguro para nós. Então, não tem o status legal. Então, não é importante que você trobe o status legal, você tem o direito de ter um seguro. Não é importante para a malhação, para o acidente. Então, é importante que você quer remarcar em saque. É uma pergunta muito importante, já que você está atrás de frente, mas, sim. O empleado, no momento em que está trabalhando na Aruba, para X companhia, tem o direito para registrar na SBB. Não importa o status legal. Agora, nós sabemos sobre as consequências do Covid, e o processo não muda. O que você tem que ver com a Margarcia, o que você tem que ver com a Margarcia, com a Aruba, com a boa posição? Bem, a minha recomendação está para complicar esse seguro não. Esse seguro não tem para nos sustentar a comunidade. Então, minha recomendação está para registrar a companhia no tempo, e registrar o emprego também no tempo, e ter a informação correta. Então, tem que ver com a informação, porque a informação não está muito valiosa para nós, e também, ela pode ter consequências se a informação não está correta. Então, há uma registração de companhia, no momento em que você tem uma nova companhia, você abre uma companhia, e a obrigação tem para registrar a companhia. Ok. Muito obrigado por você conosco, e amanhã você escuta o televidente, tem direito a nos conhecê-me. Saque-se o direito a nos estar, e agora você vai ver também. Então, saque o televidente na nossa série de sesões de Awe, donando-me obrigado pela sintonia, e evitando-me para nos outros semanas aqui na Telearopa. Tchau. 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 Tchau.